Música Te levo depois, não me custa nada. Ué, Dani, você não falou que tinha emprestado o seu carro com um amigo ali? Não é, mas eu pego outro com alguém. Oi, Dani, não é por nada não, mas eu acho que você não tem que ficar me levando toda hora. Por exemplo, o Franco, ele já ofereceu carona pra mim e pra Duda, ela tá lá me esperando. A não ser que você faça o seguinte, que você peça o carro pro Franco emprestado e leve as duas, que tal? Não, levar as duas, acho que é o seguinte, o Franco vai se grilar e emprestar o carro, acho melhor não. Só queria ir com você, porque eu aproveitava e dava uma força pro seu pai. Força pro meu pai? Como assim? Vai, pensamento quanto vai custar pra eu entrar na pista. Eu tenho certeza que se eu falar com ele, ele vai topar no ato. Não, não, Dani, olha aí, meu pai, ele é complicado, é melhor eu falar sozinho com ele. Faça o seguinte, me dá isso aqui, aí eu apresento pra ele e quando ele der a resposta, tá tudo bem, eu te digo. Tá legal. Olha, olha só que danadinho, olha só. Com o quê? Com a milico, meu. O seu? Não, o meu não. O nosso, o nosso zelador. Olha só que cara de pau, ó. Ah, Dani, cabecinha, eles estão só conversando, seu bobo. Que é isso, eu conheço esse velho. Conheço muito bem. Brancada da Nini, entendeu? Ela devia ao menos avisar. Eu me mandei com o Daniel. E pode parar com esse negócio de me esperar, tá bom? Eu acho que se ela tivesse se mandado, ela teria avisado, Franco. Posso entrar? Ah, madame. A orelha estava queimando, viu? É, a gente estava falando mal de você mesmo. Franco, vou tomar esse banho logo, que eu não estou a fim de tomar outro sermão. É um minutinho, só é um banho standard, porque o super luxo fica pra sábado. Dá licença. Brigou com o Daniel? Não. Mas eu vou acabar perdendo ele, Duda. Aqui, ó. O orçamento da grana da tal corrida. Onde é que eu vou arrumar isso aqui? Me diz, onde? Menina, você só tem duas saídas. Ou você conta a verdade, ou você simplesmente nega o dinheiro pra ele. Ô, Duda, eu não posso negar isso pro Daniel, ele tá entusiasmado, coitado. Se eu disser a verdade pra ele, sabe, é perder o Daniel na certa depois de tudo isso. Nina, como você não pode negar? Tem que negar, Nina. Como é que você vai arrumar esse dinheiro? Ah, eu não sei. Exatamente esse é o meu problema. Eu tô tentando resolver, mas eu não vejo como. Ô, Duda, olha. É um empréstimo, sabe? Depois vai ser fácil pagar, porque em qualquer lugar que o Daniel chegue na corrida, ele vai devolver o dinheiro. Nina, continua o problema. Onde é que você vai arrumar o dinheiro? Quem vai querer te emprestar? Você podia falar com o teu pai, né? Com o meu pai, Nina? Você tá enganada se você pensa que meu pai é rico. Meu pai veio falido de São Paulo com a mão na frente e atrás. Olha, se não fosse a Mama Vitória, eu não sei nem o que teria acontecido com a gente. Então, tá aí. Você podia falar com a Mama Vitória. Nem pensa, Nina. Você acha que eu vou conseguir convencer a Mama Vitória, que é uma pessoa mais velha, com outros valores, de outra geração, a emprestar dinheiro pro teu namorado, apostar corrida, comprar um kart? Pensa bem, Nina. Nina, sinceramente, eu acho que você não podia estar nesse sufoco. Dudinha, você tá falando isso porque você não tá na minha pele. Nina, se eu tivesse na tua pele, eu já estaria saído disso há muito tempo. É fácil. É só você falar pro Dani que teu pai não topa. O pai dele não é rico? Ah, tá bom. Ele que é banca corrida. Dudinha, quantas vezes eu já te falei que o pai dele não quer nem ouvir falar nessa corrida? Ele não faz soltar essa grana, entendeu? Então não tem jeito. Ah, tem jeito sim, vai ter que ter. Eu não posso negar isso pro Daniel, ele tá entusiasmado demais.